Olá! Olá! Mais um programa admirável Mundo Novo que entra no ar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a audiência dos telespectadores, que estou sentindo que está aumentando, sinal que há uma boa aceitação sobre o que nós levamos de informações para vocês. E, indo direto às informações que nós vamos levar para vocês no programa de hoje, eu gostaria de apresentar o meu convidado, Lúcio Herrera, mexicano de origem, naturalizado argentino, viveu muitos anos na Patagônia e, atualmente, aqui no Brasil. O que é que o Lúcio faz e fez no decorrer da sua vida? Ele dedicou sua vida ao teatro. Ele foi ator, ele foi diretor e, atualmente, ele é professor facilitador de pessoas que querem entrar no maravilhoso e sacrificado mundo teatral. e é para nos contar sobre a sua trajetória e sobre os seus planos de vida e de atuação que eu trouxe o meu bom amigo Lúcio Herrera. Lúcio, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Lúcio, estou acompanhando com muita curiosidade e interesse também, porque, eu não sei se você sabe, quando eu era jovem, eu era um rapazinho muito tímido. E eu ficava frustrado porque eu via os meus amigos arranjarem namoradinhas com facilidade e eu, por falta de iniciativa, eu ficava só olhando de longe. E, um dia, o meu pai me disse a vida é um palco e nós somos os atores, nós representamos nossos papéis de vida. E aquilo me deixou pensativo e quis o destino, Deus, Maktub, como dizem os árabes, né? é que, na semana seguinte, eu entrasse no meu colégio, na portaria do colégio, tinha um cartaz dizendo curso de teatro gratuito, os interessados inscrevam-se com fulano de tal. E eu digo, eu vou aprender a representar. E aí comecei. aprendi a fazer o tal de laboratório, você com certeza sabe o que é isso. Aí aprendi técnicas de desinibição, tal, tal, tal. E, bom, cheguei aí a participar de umas duas ou três peças teatrais e, embora eu não tivesse sido tocado pela veia teatral de dizer essa é a profissão que eu vou seguir, mas eu agradeço ao teatro o fato de ter me desenvolvido de alguma maneira que hoje eu consigo falar com as pessoas normalmente e olhar para a câmera sem sentir o medo, né? Isso já passou. Então, por causa disso, eu tenho muito interesse no seu trabalho. Meu amigo, conte-me um pouco sobre você. Como foi que você começou no teatro? Bom, primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu comecei, desculpa, quizás me expressi mal, porque eu sou argentino patagônico naturalizado mexicano. Ah, então. Então, meus começos no teatro foram jogando, como são todos os começos, quizás os melhores começos, sem muita expectativa de o sonho de ser o grande ator. Eu comecei como adolescente, quase niño, na Patagônia Argentina. Estava, por sorte, terminando a ditadura militar, que foi tremenda na Argentina. E houve uma explosão de manifestações culturais. Se abriram as oficinas no município de Neuquén, é o nome, Capicúa, se lê igual de atrás para adelante, e no noroeste da Patagônia Argentina. Um ciclo que o nome era A Expressão e os Jóvenes. A Expressão e os Jóvenes. E foi muito legal, foi uma pequena escola, tínhamos canto, atuação, expressão corporal, uma pequena oficina de literatura, e, bom, como uma formação integral, básica. Esse foi o começo, aí formei parte de vários grupos de teatro independentes, chegou um momento que tinha que escolher, e, como acontece nas pequenas cidades do interior, um termina escolhendo e acercando-se às grandes cidades. Então, fui a Buenos Aires, que é o grande centro da Argentina, cultural, teatral, e aí fiz a carreira de actor nacional, é o nome da graduação, que são cinco anos de formação de actor. E, depois disso, fiz a carreira de pedagogia teatral, que o título é professor de arte em teatro, e minha especialidade é o trabalho em formação de atores profissionais. Esse é o como... Então, você não é apenas uma pessoa, como tem no futebol, o camarada é um bom jogador, se aposenta, aí pela prática que ele tem, ele vai ser técnico. Não, você estudou para ser técnico. Isso mesmo, sim. Ah, que bom, interessante. Sim, e de fato, a escola de pedagogia teatral, de formação de atores, de professores de atores, é uma das poucas que existem em Latinoamérica na especialidade, porque há um acento posto na formação didáctica e pedagógica para poder acompanhar os atores. Por isso, no México, quando eu fui para o México em 2001, com a última crise muito grande da Argentina, lá eu era um dos poucos que tinha formação em isso, porque, por exemplo, lá não existe esta carreira, esta graduação. E quantos anos você ficou no México? Fiquei 12 anos no México. O México eu estou muito agradecido, é um grande país com muita cultura, muita arte, um povo muito generoso. Se você tem vontade de trabalhar e fazer as coisas bem, as coisas acontecem. E lá tive a sorte de ser convidado, trabalhei em vários centros culturales em um começo, participava de uma companhia de teatro de bonecos, Marionetas de la Esquina, é o nome, e comecei a dar aulas e fui convidado a várias escolas. Primeiro, Argos Casa Azul, que é uma escola privada de teatro, e depois tive a sorte de ser convidado na UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma de México, nas duas escolas de teatro que tem aí, uma dentro de Filosofia e Letras, que é o Colegio de Literatura, Dramática e Teatro, e depois no Centro Universitário de Teatro, que depende também da UNAM. Paralelo a isso, na Escola Nacional de Arte Teatral de México, que depende do Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Assim que fui um privilegiado, tive a sorte de trabalhar especificamente na formação de atores profissionais. se houve tantos convites é porque você realmente se destacou no seu trabalho, é natural. Agora, uma pergunta, essa parte, você ficou sempre no teatro ou também trabalhou em cinema, em televisão? Olha, na Argentina, teve um par de participações muito pequenas como ator no cinema, mas minha formação forte tem que ver com o teatro. Na Argentina, eu trabalhei em várias companhias de teatro, fiz espetáculos, construímos um teatro que hoje existe, o nome do teatro é Galpão do Abasto, o Galpão do Abasto, fica em um bairro muito reconhecido de Buenos Aires. Qual seria esse bairro? Barrio do Abasto. Ah, Del Abasto. Que não sei se você conhecia Buenos Aires, existiu um, Abasto era por um mercado popular muito importante que hoje é um shopping, shopping do Abasto, antes foi um... Fica no centro mesmo? Fica no... Sim, porque o centro se chama o que está ao redor do Obelisco, o microcentro. Isto é mais hacia Almagro, 11, Barrio do Abasto, Almagro, fica... Perto de 11, então? Fica... Está o 3.500, assim que fica a uns 3 quilômetros de lo que seria o microcentro da 9 de julho. É, eu conheço bem, em Buenos Aires, e 11 eu conheço bem, porque era de lá que eu pegava o trem para ir até Itussangô. Ah, mira. No ferrocarril oeste, né? Que legal. Então, eu conheço aquela região bem, mas esse, esse local específico, não dá para a gente conhecer tudo. Muito bem, amigo, me fala sobre o que é que você se propõe fazer nesse laboratório, nesse curso de teatro que você vai fazer agora. se não me falha a memória, você vai dar uma palestra, não é isso? Vamos a fazer uma aula aberta, gratuita. Gratuita, para o pessoal se situar, e depois aí começa o curso propriamente dito, né? Que será o quê? Uma vez por semana? É um encontro de uma vez por semana, às quartas-feiras, de sete a dez da noite. Três horas de curso. Três horas de trabalho. E o que é que você se propõe? Bom, como eu já falei, sou especialista na formação de atores, e eu tenho, venho de uma linha de trabalho que tem que ver com as ações físicas, sim? Eu, paralelo à Escola Nacional de Atores de Buenos Aires, oficial, a Escola Oficial, eu fiz a Escola de Teatro de Buenos Aires, com um professor muito reconhecido que tem vários livros, que o nome dele é Raúl Serrano. Ele toma a última etapa de Stanislavski, você habrá escutado falar, um grande mestre ruso, que foi, até hoje, é uma influência muito reconhecida no mundo inteiro. Ele foi, Constantino Stanislavski, foi o primeiro que se fez as perguntas de como aprendem os atores, e ele começou a, na realidade, pelo pedido de seus discípulos, fez um livro e depois houve uma recopilação dos escritos deles, e umas reescrituras. Meu mestre, Raúl Serrano, toma a última etapa de Stanislavski, que ele já se comece a perguntar por as ações físicas. Digamos, o ator é por o que faz, e ao fazer, o compromisso do ator a partir da ação traz a emoção, a entrega, a liberdade como consequência. Então, esta oficina, esta proposta de oficina vai ser um trabalho, como falo, as ações físicas, o trabalho com o corpo. Eu trabalho muito com o treinamento corporal, poder liberar o corpo, poder reencontrarnos com nossa criança que foi educada e foi, se foi contendo, e foi reprimida de alguma maneira, poder encontrarnos com essa liberdade, poder encontrarnos com a liberdade e o placer do jogo sem autocrítica, poder permitirnos também o erro, que muitas vezes em certa pedagogia, não, não, você não pode errar, você tem que ser todo certinho. Para mim, é o contrário, a possibilidade do erro, está tudo bem. O erro acontece com os científicos, os científicos de mil provas, uma empieza a dar a certo objetivo. É, o que bem diz o ditado, é errando que se aprende, se a gente não erra, não aprende nada, porque é impossível a gente acertar sempre. Então, tudo bem. Bom, e mais ou menos, como é a tua didática? As pessoas fazem, não sei se encaixa, porque, volto a dizer, meu contato com o teatro foi muito superficial e há muitos anos atrás, isso seria também, poderia se enquadrar naquilo que se chama de laboratório? Sem dúvida, Tomara, passa que o laboratório, um dos outros grandes maestros que influenciaram é um polaco, que o nome dele é Jerzy Grotowski, ele fez este trabalho, se chamava Laboratório de Grotowski, que ele terminou fazendo um tipo de teatro que já não tinha público, é dizer, chegava a exigir, trabalhavam tantas horas por dia que ele ficou investigando e indagando as possibilidades expressivas corporais e vocais dos atores, não? Este seria como um pequeno laboratório, acho que é muito, o laboratório seria uma oficina de um trabalho forte com o treinamento corporal, com a improvisação como uma ferramenta muito importante que muitas vezes está devaluada, não? Por isso, claro, há improvisadores, estão nesses programas de hoje, de stand-up, comedy, e essas improvisações de televisão, que é uma possibilidade das improvisações. Eu acho a improvisação, a possibilidade de resolver aqui, agora, em contato com a imaginação, uma ferramenta incrível. Todos os grandes atores que não se repitem e que voltam a dar vida a uma atuação, voltam a dar vida a um personagem, em teatro, Porque o cinema é o momento, não? Você pode repetir várias vezes, mas é esse momento e fica. Todos os grandes atores são grandes improvisadores, de alguma maneira, não? Acontece algo inesperado e eles aproveitam, não? Esse pode ser um bom termômetro. Quando um actor acontece algo que não está previsto e fica paralizado, é um actor que está fosilizado, digamos, não? Que está... Na realidade, eu falo, há um grande controle, um excesivo controle da consciência, não? Por isso é o difícil do teatro, não é isso aqui e agora. Eu falo, fazer pensando e pensar fazendo. Me explico? Nem totalmente mental, nem totalmente instintivo e animal. De alguma maneira, poderíamos até fazer uma ilação que um ator que ocorre um imprevisto em palco e não está dentro daquele roteiro já que ele treinou centenas de vezes e ele paralisa, esse ator realmente não conseguiu levantar ao seu lado criança. Totalmente. Quer dizer, está lá, é adulto demais, está rígido, está fosilizado, está sem... Porque a criança é espontânea. Totalmente. Então, aconteceu uma coisa, ela reage de uma maneira ou de outra, mas a reação está ali, ela não fica parada só olhando, ela reage. E o adulto já super disciplinado ele perde a capacidade de reação. Posso contar duas anécdotas que graficam nisto? Uma atriz na Argentina, muito reconhecida de televisão, de teatro, e aconteceu que tinha umas prolongações, umas extensões de cabelo, e foram mal colocadas, penduradas e começaram a cair no palco. E ela não se dava conta. E os outros atores faziam como que não acontecia nada. No momento que ela enxergou e se deu conta, começou a tratar de ocultar para nós, o público, que estávamos mais alto, em círculo, enxergando, e começou a, com os pés, tratar de dissimular para que não viéssemos, em vez de recolher e falar algo, ocultar. Foi muito. O contrário, o exemplo contrário, foi uma grande actriz mexicana que entrou uma mariposa da noite deste tamanho no teatro. E os atores anteriores do elenco ficavam apavorados e faziam como que a mariposa não existia, porque, claro, era uma mariposa que não formava parte da aposta na escena. E ela entrou e enxergou a mariposa, enxergou como voava até que se depositou enquanto falava o texto e continuou. É dizer, incorporou. Esse é um grande exemplo de improvisação de um ator aqui e agora que está jogando como uma criança. Não é o que se faz, não é o que se diz, é como se faz e como se diz. Então, puxa, está certo, a pessoa, se ela fosse se manter, ela dizia, fecha a cortina e começa tudo de novo. Isso é impossível no palco da vida. Está entendendo? Entendo. Bom, e me fala um pouco mais sobre aspectos práticos do teu curso. Existem livros para serem lidos, existem textos didáticos ou então é puramente prático? É principalmente prático, claro, que vou oferecer aos alunos, vou sugerir leituras, certas leituras de teóricos ou teatro, de experiências de atores, de grandes atores, que para mim foram como uma luz, poder acompanhar estas experiências, grandes mestres como o próprio Stanislavski, como Grotowski, que é o polaco, como Peter Bruch, como Eugenio Barba, como o próprio mestre meu, Raúl Serrano, pequenas leituras, porque, claro, com três horas, três horas e meia que a oficina vai levar durante três meses, não é tempo, mas pequenas leituras para poder despertar o interesse. também vamos, em princípio, se vai trabalhar com improvisações livres, depois trabalhar com poder gravar os textos de improvisações e poder aprender esse texto, memorizar, que já é um desafio, aí começa a repetição, o desafio de voltar a dar vida a essa improvisação espontânea, e depois pequenos textos disparadores de escenas a partir de textos dramáticos. Eu entendi que em determinado momento do curso vocês vão gravar as interpretações para poderem... Sim, esse é um grande desafio, não é bom em um começo, não sou amigo das câmaras, porque as câmaras são muito reveladoras, do bom e do mal, do chato, do fraco, do trabalho, então, em um começo é muito duro, mas como ferramenta didática poder, depois, até o final da oficina, poder videar, e eu trabalho com isso, olha, aqui há demasiado pensamento, um excessivo pensamento, aqui não estás escutando a tua partenera, a tua companheira de escena ou companheira, aqui está sendo excessivamente violento ou a fala não é suficientemente clara, etc, etc. Nesse sentido, a câmara é uma ferramenta bem importante. Cruel, cruel, não? Tem muita crueldade, não? Às vezes, mas é uma ferramenta interessante. Olha, interessante. Desculpa, então, todas as minhas aulas em geral, em um princípio, quase até o final, tem uma parte prática de treinamento corporal, pequenos exercícios que têm que ver com o trabalho da voz e a atuação propriamente dita, não? Esse seria como esquema. Os telespectadores interessados e ingressar de maneira amadorística ou, quem sabe, tomar profissional no campo do teatro, eles podem acompanhar as aulas e até mesmo fazer para ver se gostam ou não uma experiência de uma aula gratuita. A aula gratuita vai ser no dia? 30, quarta-feira, 30 de março. Às 19 horas. 19 horas, pontual, vou convidar para que tragam roupa cômoda e muita vontade de passar-se na bem, de jogar. Tudo bem. O local será no espaço Merlin, que fica localizado na rua Professor Marcos Cardoso Filho, 432 A. Lá tem estacionamento fácil e compareçam. Essa rua fica no Córrego Grande, no bairro Córrego Grande. Então, entrando no trevo da Universidade, na estrada do Córrego Grande, que vai dar lá na estrada da Lagoa, o seu final, essa rua fica, é a rua que faz a lateral do Parque Municipal do Córrego Grande. Então, a partir do trevo da Universidade, na sinaleira, é a terceira transversal do lado esquerdo. Compareçam, dia 30 de março, é grátis. Depois, o curso se dará a partir do dia... do dia 5, quarta-feira, 5 de abril. 5 de abril. O curso se propõe trabalhar durante três meses, abril, maio, junho, e aí fazer um fechamento e poder começar com um segundo módulo em agosto, setembro, outubro, ou setembro, outubro, novembro, isso estamos definindo. Posso dar-me o telefone por se alguém fica interessado? Sim, justamente, eu ia pedir isso agora. Pode deixar o seu telefone. e eu peço a produção que coloque o telefone por escrito aí na tela. Pode dizer. Por qualquer interessado, ponham à disposição meu telefone, que é 9922 3419 da TIM e meu e-mail que é lucioherrera 17 arroba gmail punto com herrera com H e doble R. Ok. Então, gente, aí está. É uma oportunidade e eu fecho o programa agradecendo ao Lúcio a sua presença e o seu denodo em lançar aqui uma boa base técnica para aqueles que querem ingressar na carreira artística, seja de forma profissional ou de forma amadora, e eu encerro com um pensamento. eu não me arrependo das decisões certas ou erradas que eu tomei na minha vida. As decisões certas me trouxeram lucros eu ter tomado a decisão de fazer teatro, fazer um curso de teatro. Me trouxe lucro, eu perdi a timidez. As decisões erradas, meu Deus, que pancadas, mas me trouxeram experiência de vida que mais tarde me trouxeram lucros pela experiência. O que eu me arrependo é das decisões que eu deixei de tomar. não deixem de tomar uma decisão. E sugiro que vocês tomem a decisão de comparecer à aula gratuita do dia 30 de março. Lúcio, mais uma vez, obrigado, boa sorte, sucesso. Muito obrigado. Obrigado. E aos telespectadores, espero que tenham gostado do programa e nos encontramos novamente semana que vem neste canal, neste horário. E também aproveito para desejar uma semana muito boa na vida de vocês. meu cordial abraço e até a próxima. Ok. Tchau, tchau.